Saravá Exu! É Exu! Saravá o capitão da encruzilhada! É Exu! Saravá Exu! É Exu! Mas dizem que Exu só bebe da risada Mas ele é Exu, é o rei da sete encruzilhada Oi, dizem que Exu só bebe da risada Mas ele é Exu, é o rei da sete encruzilhada Seu sete queima a duia e não tem misério Embora nem cruza lá no sem misério Seu sete queima a duia e não tem misério Embora nem cruza lá no sem misério A sua gira é forte e não tem caçoada Depois da hora grande vai virada e cruzilhada A sua gira é forte e não tem caçoada Depois da hora grande vai virada e cruzilhada Foi dizem que Exu só bebe da risada Mas ele é Exu, é o rei da sete encruzilhada Foi dizem que Exu só bebe da risada Mas ele é Exu, é o rei da sete encruzilhada Seu sete queima a duia e não tem misério Embora nem cruza lá no sem misério Seu sete queima a duia e não tem misério Embora nem cruza lá no sem misério A sua gira é forte e não tem caçoada Depois da hora grande vai virada e cruzilhada